Manchete Lance MZ Bro, baixa lá a aplicação e curta uma vibe nice em www.jogabets.co.mz Porque aqui não falha nada Registra-te e bate uma aposta na melhor app de apostas de Moz Jogabets, é de Moz, não falha nada As posilistas mais afamadas de Moçambique Nomeadamente Alcinda Panguane e Radí Gramane Conquistaram medalhas de ouro e sagraram-se bicampeãs africanas No campeonato que decorreu em Yandê, nos Camarões Ao todo, o país conquistou duas medalhas de ouro Duas de prata, através de Bernardo Marim e Tiago Moxanga E cinco de bronze Moçambique tomou parte nesta prova com dez atletas Dos quais nove saíram medalhados Ao todo, os moçambicanos amelharam 75 mil dólares americanos Moçambique terminou na quinta posição do Afro Basket 2023 Que durreu em Kigale, no Ruanda Registrando o resultado de 74-65 No jogo disputado frente aos Camarões No final, o sacerdote nacional Carlos Zayc analisou a prestação de Moçambique Nesta competição Em que falhou o objetivo que passava pela qualificação Ao torneio pré-olímpico Tendo em vista a Olimpíada Paris 2024 Ofensivamente, fomos fortes E acho que marcou diferença em alguns jogos Ofensivamente, infelizmente, tivemos algumas atletas nossas que não estiveram nos seus melhores momentos Nos primeiros jogos que nós realizamos, o nosso jogo exterior, portanto, foi de certa forma deficitário Eu acho que, pelo menos, algumas atletas que não estiveram no seu melhor Se nós tivéssemos podido contar com elas mais um bocadinho Eu acho que teriam feito diferença Tanto no primeiro jogo, como no jogo do cruzamento contra a Nigéria Moçambique não saiu de mãos a abanar do Afro Basket 2023 Que terminou na noite de sábado, 5 de agosto, em Kigali Capital do Ruanda É que a posta moçambicana Tamara Seda Conquistou dois troféus nesta competição O de melhor ressaltadora da competição E foi escolhida para integrar o símbolo ideal da prova O Afro Basket 2023 foi ganho pela Nigéria Que derrotou, no final, o Senegal por 84-74 Este é o sexto título das Ditegas Sendo o quarto consecutivo Estando a 5 de Senegal Que ostenta o maior número de troféus na competição Rodou este fim de semana Os oitavos de final da Taça de Moçambique em futebol Com o detetor do título, Ferroviário de Maputo A ser afastado da prova Após ser goleado pela Associação Desportiva de Vila Ancuno Por três bolas a zero O Costa de Sol teve que suar as topinhas Para derrotar o Desportivo da Matola Por uma bola sem resposta O único golo da contenda Foi apontado por Ciganinho No quarto minuto de compensação Dar os parabéns ao meu colega do Desportivo da Matola Que organizou muito bem a equipa Dificultou-nos ao máximo Foi inteligente Sabia que nós tínhamos dificuldades neste terreno Explorou bem essas situações para nos criar essas dificuldades E valeu-nos o espírito de luta E o espírito do aluniário que nós temos É uma grande estesa perdermos dessa maneira Mais paciência Sabe parabéns ao Costa de Sol E pronto Vamos continuar a trabalhar Moçambola 2023 É no Canal Mania Um canal exclusivo Star Times e TMT Sexta-feira 14h30 Ferro Aviar de Maputo Associação Desportiva de Vila Ancuno Sábado 14h30 Magesso de Maputo Ferro Aviar da Beira Domingo 14h30 Paia de Pemba Costa de Sol Regareque O pacote mensal clássico Ao super Ganho mais 7 dias Nosso palco Nossa Mania Boa bola, Boa Morro Boa, 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 boa